Oi gente, eu sou a Eloá e este aqui é meu canal Eloá e Diversão E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super melequente para vocês Que hoje eu vou ensinar a fazer uma meleca do Frozen Olha que legal! Você quer aprender como é que faz essa amoeba? Hum, é muito legal! Então se inscreve no meu canal para ficar ligado e não perder nenhum vídeo E já vai deixando seu gostei Porque eu tenho certeza que você vai adorar essa geleca E se você quer ver qual vai ser o resultado da minha geleca Continue assistindo esse vídeo Gente, sabe o que nós vamos precisar para fazer essa amoeba super divertida? Você vai precisar de Um, dois, três potinhos de cola de isopor E se você preferir, na verdade, 170 gramas Você vai precisar de Duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Você vai precisar 100 ml de água boricada E você também vai precisar De potes para fazer a mistura E você também vai precisar De corante comestível Da cor de sua preferência Porque eu vou fazer uma amoeba da Frozen E você vai precisar De sua preferência O glitter Pode ser na cor que você quiser Gente, então vamos começar A fazer essa geleca Que eu estou super ansiosa para ver o resultado Primeiro Nós vamos colocar Duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Em um dos recipientes De preferência o menor Agora nós vamos colocar a água boricada O potinho todo E nós vamos mexer Até que as bolinhas que ficarem ali Sumir, tá gente? É como se ele estivesse borbulhando Igual um refrigerante Olha gente, escuta Agora a gente vai ficar mexendo aqui Até parar com essas bolinhas aqui O cheiro não é muito bom Gente, a minha mistura já está ficando transparente Olha Você tem que mexer até ficar transparente Gente, já acabou de borbulhar A minha mistura de bicarbonato de sódio Com a água boricada Agora nós vamos para a melhor parte A parte para fazer a amoeba Eba Você vai pegar os seus três potinhos De cola de isopor Vai abrir E gente, sabe esses negocinhos Que ficam aqui? Olha Aqui em cima Eu tirei Você tem que tirar na verdade ele Ele é meio durinho Então você pode pedir ajuda para o maduro Olha gente E você vai colocar aqui Todo o potinho Ops Ele faz um barulhinho dançado Obrigada mãe Você vai pôr todo ele Olha gente É porque ele entra ainda Tem muita cola aqui Vamos fazer a maior meleca A maior meleca do universo Esse daqui já acabou Vocês viram o que aconteceu? Ela foi para cima E voltou para o pote Prontinho Cola Pronto gente Acabou a cola Agora nós vamos Colocar o último Meleca Pronto gente Eu já coloquei tudo Agora nós vamos Colocar o nosso clorentino Gente eu vou Eu pus com a mão mesmo Porque aqui é pura diversão E meleca Agora eu vou Mexer Para colorir Gente o seu clorentino Pode ser em pó Líquido Só que se ele for em pó Você tem que ir quebrando As pelotinhas Olha gente Como está uma cor bonita Você tem que ir estourando todas Olha pareceu a cor do mar E olha como ficou legal gente A cor Eu amei o resultado dela Ficou uma cor sensacional Eu queria que ela tivesse ficado um pouquinho mais azul Quase dessa cor aqui Mas dessa cor eu amei Agora nós vamos colocar o glitter Eu escolhi na cor azul e na cor prata E vamos ver no que vai dar Você despeja o pote em tudo Oh gente que linda Essa cor E eu também escolhi a cor prata Para ficar mais legal a nossa massinha Agora a gente vai mexer Uau Está muito legal Olha E olha gente Como ficou super legal A nossa geleca Ou melhor Ficou não A gente ainda não terminou Nós temos que terminar E agora para finalizar A nossa amoeba do Frozen Para ela virar aquela coisinha legal Gostamente de brincar Nós vamos pegar essa nossa mistura E vamos colocando aos pouquinhos Aqui dentro Até virar aquela mistura de amoeba Até você ver que ficou na consistência da amoeba Agora nós vamos adicionando aos pouquinhos A mistura de bicarbonato de sódio Com água boricada E ir mexendo Até ver que ficou na consistência da amoeba Vamos lá mexer Gente E essa amoeba é fácil Divertido e fazer Né Quem é que não gosta de brincar de amoeba E depois Nós vamos colocar a mão na massa Olha Começou a virar amoeba já Vamos mexer mais um pouquinho Gente Parece que já está virando a nossa amoeba Ela começou a ficar consistente Olha Mais um pouquinho Olha gente Já está virando mesmo E está ficando muito divertido Quando ela começar a desgrudar do pote assim Já é a hora de enxaguar Para ela virar aquela coisinha gostosa Ela vai parecer Digamos que cola derretida Agora vamos enxaguar E olha gente Eu enxaguei Uau Ela nessa vasilique Para vocês verem como é que é Olha como é que ela está ficando Agora nós vamos pôr No outro pote Ela ficou bem gosmenta Gente a minha água ficou azul Agora eu vou tirar aqui O pote aqui Esse mar azul Ali E vamos começar A diversão Que é brincar com a nossa amoeba Ela vai ficar um pouquinho mole Porque ela ainda tem água Como vocês podem ver E aí você tem que ficar fazendo assim Prescorrendo Olha que demais Eu acho que já dá para me tirar do pote E brincar aqui em cima Eu vou escorrer aqui Um pouco E começar a brincar fora do pote Porque dentro do pote é chato Como a minha massinha ficou super divertida Então foi isso meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Que é muito importante para mim Não esqueça de se inscrever no meu canal Para não perder nenhum vídeo E também me siga nas minhas redes sociais Que é o meu facebook, instagram, snapchat Meu blog e o meu twitter Que todos eles estarão aqui na descrição Desse vídeo E olha minha mão Gente, como ficou legal Bastante azul, hein Nossa, eu acho que eu coloquei Bastante corante Beijo, melequentes Para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau